Olá queridinhas, queridinhas, os top das galáxias, tudo bem com vocês, amores, gente? Saí com os meninos pra comer, hoje a gente vai ter um dia com a família, tipo assim, fazendo coisas diferentes Agora a gente veio almoçar, e depois daqui nós vamos para o cinema! Vou mostrar pra vocês esse dia de diversão em família Tô louca pra assistir filme, faz tempo que eu não vou nem lembrar a última vez que eu fui Então, vou continuar aí, que hoje é uma fralda e eu tô linda Até depois que eu saí no cinema, né? Bem rotina de família, bem rotina dona de casa Daquele jeito que nós amamos, né? Então fica aí! Tchau! 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 É o neném aqui pronto para dormir, a gente saiu do shopping, vem para casa, está gatinho e fiquei com papo se jogando videogame, se dormir um pouco. Olha só, e eu vou arrumar um negócio lá em cima enquanto isso. A gente jantou hambúrguer, só que Ita não quis, eu vou fazer um queijo quente para ele. Vamos arrumar só pão de queijo. E meu estúdio está uma bagunça. Deixa eu falar para vocês, comprei hoje a cortina dessa janela, e esqueci como é o nome disso, mas ela está lá em cima, então eu vou arrumar uma furadeira para meu marido colocar. A cortina é bem bonita, só que esse não ficou muito barato. O nome daquele negócio é Varão, é uma cortina com esse tecido aqui, eu achei o tecido bem bonito. Ela tem 70 de altura. aí vou botar aqui, deixa eu mostrar para vocês, para ficar um ambiente mais clean, sabe? Porque eu acho que briga muito a janela com as outras coisas. Assim que você entra, eu acho muito impactante. Aí vou botar o Varão ali e a cortina pendurada, aí vai ficar tudo branquinho. Assim, para gravar vídeo fica melhor. Essas roupas estão ali porque eu vou gravar vídeo e hoje a gente teve reunião aqui, então estão as coisinhas ainda. Então vamos lá em cima que eu vou fazer umas mudanças na parte que eu faço vídeo de moda, mas antes eu vou fazer sanduíche de aqui. 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 Que pontinha! Vida de mãe! Só essa senhora vai esfriar para poder comer. Tá quente. Espere esfriar, tá bom? Vai chegar! Xiii! Olha, filho! Xiii! 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 Nesse momento eu subi, deixei a moda no sanduíche de Ita. E eu estou afim de mudar o estúdio 331 para ficar mais prático na hora de eu gravar vídeo de moda. Eu estou querendo gravar nessa parede aqui agora, em vez dali, que eu acho que vai ficar legal. E é bom mudar de vez em quando, só pelo menos uma vez no mês. Eu quero mudar o cenário que eu gravo, sabe? Fiquei ofegando, fiquei subi as escadas. E é porque eu treino todo dia, calma. E eu fiz check-up. Tá tudo bem, não sei por que eu estou cansada assim, não. Enfim, aí vou ajeitar aqui, vou mostrar para vocês como é que está. E o que está assim aqui... Às vezes eu gravo vídeo sentada aqui com aquele fundo. Só que daí eu quero deixar tudo naquela parede, mudar isso aqui para lá, afastar isso mais para cá. E esse sofá, ou eu vou botar daquele lado, ou vou botar deste lado aqui. E botar esse móvel ali separando, porque não atrapalha na hora de gravar. E estando o sofá, sim, atrapalha. Eu não sei como é que vai ficar, não sei se vai ficar legal, mas tentarei. Vamos ver se funciona, né? Então, let's go. Vou mudar tudo aqui e vou mostrando para vocês. Vamos ver o antes. Deixa eu ir para cá. Ó, o antes e depois a gente vê o depois. Qualquer coisa, se eu quiser gravar com aquele fundo, eu boto o sofá rapidinho aqui e pronto. Mas vai ficar legal, eu acho. Então, vamos. Tudo bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. então minha gente eu acho que funcionou eu não tinha como colocar o sofá nessa outra parede porque infelizmente eu acho que deve ter feito alguma coisa lá em cima e tá vazando quando chove, então vai estragar o sofá então nem que eu quisesse eu poderia colocar o sofá encostado na parede mas eu gostei de colocar desse lado porque como atrás tem uma parede com quadros e pega um pouco dessa parte da escada eu acho que fica bonito e diferente caso eu queira gravar um vídeo com um cenário pra lá eu vou mostrar pra vocês então aqui nós temos um cenário e eu achei que ampliou melhor o ambiente com o sofá dividindo aqui fica legal porém fica com um ar mais... não sei explicar mas eu gostei bastante dessa disposição como eu não tenho mais mesa aqui em cima então eu acho que super funciona assim não perdi nada o espaço continua a mesma proposta de ter uma salinha pra gravar vídeos com entrevistas, enfim e aqui continua uma opção de gravar os vídeos de moda e ficou bem legal porque eu não preciso só fazendo muita coisa aqui na hora de gravar só montar os equipamentos e gravar deixa eu explicar pra vocês como é ó, como aqui não tem mais o sofá o recaminho ele não vai mais impedir em nada então basta eu colocar o tripé, as luzes aqui e gravar os vídeos de moda pro Insta e pro canal aqui pra vocês aqui ó e fica esse cenário não vai pegar essa parte ali porque eu gravo na maioria das vezes na vertical mas se pegar também não tem nada porque eu fecho todas as portas mas olha como ficou fofo como deu uma ampliada e a sala ficou bem bacana e como eu tava falando pra vocês se eu quiser gravar aqui também super funciona porque aqui tá tipo decoradinho tem a mesinha ali, tem aquela parede de quadros então ficou muito lindo ficou mais interessante do que se eu tivesse colocado o sofá nessa parede porque ela tá lisa e ó, tá com vazamento eu também não poderia colocar senão eu ia estragar meu móvel mas ficou assim tenho aquele cenário pra gravar tenho este tenho esse caso eu queira gravar sentada aqui pega aquele fundo e tem aquele fundo lá que eu posso mudar na hora que eu quiser e aí, vocês acharam que ficou melhor assim ou era melhor do jeito que tava? comentem aí embaixo, tá bom? que eu quero saber e aqui é outra perspectiva olha eu achei eu gostei eu particularmente achei bem bacana e vocês me contem agora fazendo um teste caso que eu queira gravar aqui ó, eu acho que funciona senta aqui pra gravar o que vocês acham? fica estranha essa parte aqui da escada ou tipo normal uma casa o povo sabe que é uma casa, né? e fica decoradinho aqui bonitinho enfim o que vocês acham? eu acho que quem tem um cenário assim é a Duda Fernandes, né? só que a essa parte dela assim é mais rústica que é de madeira a minha mais moderna que é de vidro e de inox eu acho mas eu não sei então tem esse cenário ó que dá pra gravar vídeos vocês gostam? ou vocês acharam estranho? tem esse outro aqui que eu vou mostrar agora tem esse cenário que aí eu faço um enquadramento melhor e fica mais bonito mas tem esse também e tem esse outro ó que eu posso sentar aqui e gravar tranquilamente fica com aquele cenário também e dá pra gravar os vídeos em pé lá de moda aí eu fecho esse aqui pronto aí ficou tudo certo aí o enquadro é melhor pra caber os pés tudo direitinho e aí? vocês gostaram? me conta, Nix então é isso, amor vocês acham que vocês tenham gostado dessa mudança de móveis aqui em casa eu tô muito apaixonada mas me conta a opinião de vocês agora eu vou ver se minha cria terminou de comer pra escovar o dente coloca ele pra dormir que amanhã eu vou ter um curso eu tenho que acordar muito cedo espero que tenham gostado de ficar um pouquinho com a gente super beijo fim com Deus até a próxima say bye fui uh uh uh